Ao vivo, pra se machinar! Ao vivo em São Geraldo, valeu tranquilo! Uma dose de saudade misturada com a paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tanto Leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doura pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor coberto Mas não tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Artigo de feiticeiro Sem a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Bruna Marquezine Na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Sucesso A gente se entrega Uma dose de saudade misturada com paixão E deixa de cabeça A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar A pancada de amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de sepente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Com perto Mas dá um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Cartigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Show Vamos apaixonar Mas aí ó Filma aí galera Tãoz aqui ao vivo Na resistência Nosso amigo Trinquedo Toda a galera É a família Trinquedo Nosso Filma aí Nosso Nosso empresário Aqui ó Empresário e fã Viu Show Roa Da Sapa Jona Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Você foi da minha vida A pior Iquilina Você foi da minha vida A pior Iquilina Jô E a galera sabe cantar Sucesso Pra Sapa Jona Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração A morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior Iquilina Você foi da minha vida A pior Iquilina Ao vivo A Sapa Jona Bitello da Marta Tá aí, viu? Do Bitello da Marta A Sapa Jona 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 A Sapa Jona